Quatro erros simples que você pode estar cometendo aí na sua fazenda e pode estar te dando prejuízo e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os quatro erros que o pessoal mais comete na pecuária de corte que acaba roubando o lucro da fazenda. Então vem comigo no vídeo, vou te mostrar agora como resolver e como identificar esses erros aí na sua propriedade. Fala galera, beleza? Douglas Oliveira e esse é o canal Belo do Boi. Sem enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao vídeo. Vamos falar agora sobre os quatro erros básicos que muita gente não percebe que está sendo cometido na fazenda e que isso vem roubando o lucro de muita gente, de muitos pecuaristas hoje no mercado atual. O primeiro erro que acontece muito, o pessoal não percebe, é querer investir apenas em dieta. É um erro você comprar a melhor dieta, sendo que o espaçamento de coxo, o prato que o animal come, está errado o tamanho. Por quê? Se você estiver pagando uma dieta muito cara, com alta tecnologia embalada na dieta, com sódio, potássio, fósforo, ureia, tudo mais, de nada vai adiantar se o espaçamento de coxo estiver errado. Então meu amigo, antes de você sair comprando, investindo em dieta, invista na infraestrutura, veja o espaçamento de coxo, para cada tipo de dieta ter um espaçamento de coxo. Outra coisa, se você vai começar a tratar nas águas, invista em um coxo coberto, porque você vai tirar o desperdício, você vai diminuir o desperdício de dieta por chuva, não pode molhar algum tipo de dieta. Então, antes de sair investindo em dieta, procure investir em espaçamento de coxo, em cobertura de coxo, para que você possa ter maior rentabilidade. Aí sim, poder investir em dieta e não perder dinheiro com desperdício, ou então com intoxicação do animal por ureia, por causa de uma dieta que está molhada, sem ter um coxo adequado. Então, antes de sair investindo em dieta, procure investir na estrutura. Faça o espaçamento de coxo adequado para cada tipo de alimentação. Aqui no canal, tem vídeo falando qual é o espaçamento de coxo ideal para cada tipo de nutrição. Vou deixar no card aqui, nos comentários abaixo também, um link para você acessar esse vídeo. O segundo erro que o pessoal comete muito é não conhecer os dados de produção da sua fazenda. Como assim, meu amigo? Como é que você vai me falar se está caro ou barato, se está dando lucro ou prejuízo, se você não conhece os dados da sua fazenda? Então, procure colher os dados da sua fazenda, da sua produção de arroba. Douglas, como é que eu faço isso? Simples. Você tem que saber o custo de produção dessa arroba sua. Quanto custa produzir uma arroba? Qual o preço que você vai vender? Para aí sim, você poder me dizer se vai estar dando lucro ou prejuízo. Qual o custo dessa arroba produzida? Como é que eu calculo a arroba produzida? Você vai colocar o custo com mão de obra, o custo com nutrição, o custo com aluguel de pastagem. Ah, Douglas, mas eu não pago pasto. Mesmo assim, você vai colocar um custo de deságio da sua fazenda, porque a fazenda custa dinheiro manter ela. Se você tem fazenda própria, coloca como se estivesse pagando aluguel, porque você vai ter que dar manutenção na seca, você vai ter que dar manutenção na pastagem, manutenção no curral. Então, esses três custos iniciais já dão uma base para você entender qual é o custo verdadeiro que você está tendo para produzir uma arroba dessa boiada sua na sua fazenda, dessas novilhas, ou também dessa bezerra que está sendo desmamada, tá? Que também engloba tudo. Não é só recria e engorda, não. Você tem que ver quantas arrobas de bezerro, se você trabalha com cria, você está produzindo e qual o custo que você está tendo para produzir essas arrobas de bezerra. Então, produção, você tem que saber qual que é o custo. Aí sim, você vai pegar o valor do custo da arroba produzida, seja ela de boi gordo, seja ela de bezerro ou de bezerra, e aí vai subtrair pelo valor de venda dessas arrobas produzidas. Aí você vai poder ter uma noção melhor de como está sendo a eficiência produtiva sua, se está dando lucro ou prejuízo. Então, um erro comum, pessoal, é não conhecer esses custos. Então, procure pegar dados, informações que você mesmo pode fazer. Anota no papel qual é o GMD que os seus animais estão dando na recria, qual é o GMD que os seus animais estão dando na engorda, qual a taxa de lotação que você está tendo por hectareano, qual é a taxa de desmame, qual é a taxa de preenche, qual é a taxa de... Qual é a taxa de nascimento, né? Se você trabalha com cria, porque taxa de preenche é uma coisa, taxa de nascimento é outra e taxa de desmame é outra. Vamos colocar um exemplo para ficar claro. Taxa de preenche, vamos colocar aqui de 100 vacas, 90%, ou seja, 90 animais empreendam. Beleza, a taxa de preenche é de 90%. Porém, a taxa de nascimento, porque dessas 90 pode ser que tenha algum abortado, alguma pode ter morrido, então você tem uma taxa de nascimento que é totalmente diferente. Tá, taxa de nascimento. Durante esse nascimento, esse piserro pode morrer antes de desmamar, então tem a taxa de preenche. Então, conhecer esses dados, o técnico, é de extrema importância para você poder ter realmente os dados na palma da sua mão e poder falar, olha, está dando prejuízo? Não, está dando lucro. Ah, Douglas, eu trabalho só com recria e engorda. Beleza, ganho mediário, rendimento de carcaça, rendimento do ganho. Você tem que saber tudo isso para você poder calcular e se basear e ter informações. Douglas, quanto custa fazer isso? Nada, basta você fazer isso com a sua gerência da sua fazenda. Se você não tem gerente da fazenda, você mesmo pode fazer isso. Basta anotar tudo que é ganho e tudo que é investido dentro do seu sistema de produção. Então, isso é coisa muito fácil de você fazer, beleza? Tudo bem. Terceiro erro, querer investir em tecnologia de última geração. Não, vou investir num tronco eletrônico. Para quê? Se você não tem o básico bem feito. Você lembra do primeiro erro? Querer investir em nutrição, sendo que não tem custo suficiente? É a mesma coisa, se encaixa aqui. Para quê que você vai começar a trabalhar com cruzamento industrial, sendo que você não tem nenhum manejo de pastagem adequado? Procure, então, a ter um bom manejo de pastagem. Faça o básico bem feito, para depois que você fizer o básico bem feito, dominar, aí sim você vai implementar novas tecnologias para aumentar ainda mais a sua produção da sua fazenda. Então, antes de você querer sair fazendo tricróis, vou fazer Aberdeen Angus com Nelore, faça, tenha maior produção desses animais que você tem na sua fazenda. Faça um melhoramento genético da fazenda que você tem, do gado que você tem hoje. Você não precisa comprar touros e mais touros e vacas, não. Faça uma estação de monta. Vai apartando as melhores vacas que dão maior peso ao desmame, que tem uma maior taxa de preenche, uma maior taxa de nascimento. Vai apartando e vai descartando o que é refugio. Você consegue fazer isso com uma estação de monta. Isso não te custa nada, nada. Só apenas manejo. Aí depois que você dominou, fez uma seleção de genética na sua vacada, aí sim você pode começar também a comprar novos touros ou partir para a inseminação artificial. Mas, primeiramente, domine o básico bem feito. Depois você vai incrementar novas tecnologias a fim de melhorar o desempenho de produção, a eficiência produtiva na sua fazenda. Está combinado? Quarto erro que é muito comum. Mas antes disso, deixe seu like se chegou até aqui, porque esse conteúdo vai agregar muito valor para você aí na sua fazenda e vai te ajudar muito a tomar decisão. Mas vamos lá. Quarto erro. Não acompanhar mercado. Pecuarista tem que sair do achismo. O cara fica esperando. Não, a rouba vai chegar a R$340, R$310, R$320. Tem um ditado que a gente fala aqui, que o pecuarista não aguenta duas baixas e ele já vende. Por quê? Ele fica naquela euforia. Não, vou esperar. Vou segurar porque está R$300. Não, vou esperar que vai chegar a R$320. Vai chegar a R$340. Baixou para R$290, corre todo mundo vender. Então, saia do achismo. Acompanhe o mercado. Acompanhe o leilão virtual. Acompanhe o leilão presencial. Conversa com os pecuaristas da sua cidade. Procure informações na internet. A internet está aqui. É um rio de informação. Só o pessoal não está sabendo utilizar a internet para o benefício próprio. Então, vamos sair do achismo. Tem como você travar a boi na bolsa. Tem como você fazer contrato a termo no balcão figurífico. Tem várias modalidades. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, o quarto erro é sair do achismo. A gente tem que sair do achismo. Começar a acompanhar o mercado. Começar a acompanhar as tendências. Douglas, quer dizer que eu vou acompanhar a tendência e vou implementar? Não. Fique por dentro do mercado. Procure informações. Procure participar de leilões virtuais. Leilões presenciais. Isso vai te agregar muita informação. E você está tendo contato com outros pecuaristas. Vai ser de extrema valia no seu dia a dia. Beleza? Pessoal, esses foram os quatro erros básicos. Que a gente consegue elencar aqui. E consegue melhorar esses quatro erros. De forma muito barata. Você só melhorando o planejo. Melhorando a estratégia. Dentro da fazenda, você consegue eliminar esses quatro erros. Agora, me diz aqui nos comentários. Quais são os outros erros que você acha que o pecuarista comete no dia a dia. Que acaba roubando o verdadeiro lucro da fazenda. Que é de fácil solução. Deixa nos comentários aqui os erros mais comuns. Que vocês veem aí na região de vocês. E um forte abraço. Até mais. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.